Cumprimentos, irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vos saúda, vos irmão Cristo, Stefan Daniel Hesman. Quero dar um grande abraço para o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus de Chapecó, pastor Lalana, pastor Daniel, todo o povo de Chapecó. Nós somos missionários da Assembleia de Chapecó aqui na Alemanha. Mas amamos todo o mundo, todas as pessoas. Quero mandar um abraço para o meu pai, para a minha mãe que está na Argentina. Les amo. Papá, mamá, te quiero. Quero mandar um saludo para mi suegro, Pablo Gómez Pereira, e toda essa equipe aliá de Julio Martín, de Argentina. e meu cunhado que está lá em Nova Santa Rosa, irmão Ariel. E quero cantar uma linda canção. E vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao Senhor neste dia. Deus nos deu a vida, Deus nos deu a saúde. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, 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 Aleluia. Alelu, alelu, louva e adeus Louva e adeus, aleluia Louva e adeus, aleluia Louva e adeus, aleluia Louva e adeus Alelu, 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 aleluia Alabar a Deus Alelu, 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 aleluia Alabar a Dios Alabar a Dios, aleluia Alabar a Dios, aleluia Alabar a Dios Alabarei, 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 alabarei a minha senhora Alabarei, 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 alabarei a minha senhora Aleluia, vamos alabar ao Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Su presença está neste lugar Alabarei, 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 alabarei a minha senhora Alabarei, alabarei, alabarei a minha senhora Quando deu o número dos redimidos e todos alababan ao Senhor Unos oraban, outros cantaban e todos alababan ao Senhor Alabarei, 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 alabarei a minha senhora Glória a Deus, aleluia, eu já posso sentir nesta mañana, nesta dia, a presença de Jesus Em este lugar, e vamos a ler uma palavra Que encontramos no livro de Tito Às vezes aí, eu não sei se hablo espanhol, hablo português, hablo alemão São três idiomas, mas vamos ler uma palavra Em Tito capítulo 2 E verso 11 A graça da salvação foi de manifestar-se a todos Tito 2, verso 11 Porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens Ensino-nos que renunciando a impiedade e a consuficiências mundanas Vivamos neste presente século sóbrio Sóbrio e justo e plenamente Aguardando a bem-aventurada esperança E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo Por nós, para nos remir de toda iniquidade E purificar para si um povo Seu especial Zeloso E de boas Obras Fala isto, exorte, repreende com toda autoridade Ninguém Te despreze Nós estamos vendo aqui Uma palavra Que a graça de Deus Nós somos salvos por graça E tem algumas pessoas que dizem Olha, eu sou salvo pela graça Você não precisa fazer mais nada Porém a Bíblia nos fala Que a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação Ensinando-nos que renunciando a impiedade e as consuficiências mundanas A primeira coisa que Tito fala A graça de Deus se manifestou Mas a própria graça nos ensina Que devemos renunciar as consuficiências mundanas O pecado As coisas que nos atem Que nos separem Da presença de Deus Se você ainda vive uma vida mundana Se você ainda vive uma vida Uma vida em pecado Então você não aprendeu Não sabe o que é a graça de Deus Quem sabe você está pisando a graça de Deus com seus pés Pois a graça de Deus Nós somos salvos pela graça É verdade Ninguém pode comprar a sua salvação com obras Nem com cânticos Nem com orações Agora se você é salvo Agora a partir do momento que você se converteu Que você tem a certeza de salvação Agora você tem que renunciar ao pecado Agora você tem que renunciar à tua carne Você tem que renunciar aos seus desejos mundanos Você tem que renunciar aos vícios Você tem que matar a tua carne Se você é salvo pela graça Agora você tem que começar a viver em nova vida A Bíblia nos fala 2 Coríntios 5,17 Diz que agora aquele que está em Cristo Jesus É uma nova criatura E as coisas velhas já passaram É hora de mudar nossa forma de pensar É hora de nos adaptar Nossa forma de pensar Pela graça de Deus A Bíblia Sagrada não adianta Não adianta nos achar que estamos salvos E vivemos a vida de acordo A nossos pensamentos mundanos Não adianta a gente achar que estamos salvos Estar debaixo da graça Sendo que estamos em pecados Jesus falou Aquele que vive em pecado É escravo de pecado Mas João capítulo 8 A Bíblia diz que Mas se o Filho vos libertar Sereis livres Se você hoje Você está vivendo uma vida a vontade Uma vida superficial Uma vida mundana É hora de se arrepender É hora de buscar de Deus É hora de largar Essa vida mundana E começar a fazer boas obras A Bíblia diz Verso 14 O qual se deu a si mesmo Por nós Para nos remir De toda a iniquidade E purificar Para si Um povo seu Especial Zeloso E de boas obras Um povo Zeloso seu Propriedade de Cristo De boas obras Um crente Se expõe Que é salvo Ele não é salvo Pelas boas obras Mas Pela graça de Deus Por um gesto De gratidão Ele faz Boas obras Imagina Você tem um contrato De trabalho De 20 mil euros Por mês E você diz Bom, agora já tem Um contrato de trabalho De 20 mil euros Por mês Aleluia Agora não preciso Faz mais nada É claro Aí recém Que tem que começar A trabalhar Porque se você Sendo uma pessoa Pobre E chega alguém Que diz Venha Eu vou te dar Um contrato de trabalho Isto aqui É um contrato De trabalho Um contrato De serviço Um contrato De renúncia Quando você Diga sim Jesus Eu vou te servir Eu quero te seguir É um contrato E você está assinando A partir de hoje Já não vivo mais eu Mas vive Cristo Eu renuncio A partir de hoje Eu vivo Para Deus Antigamente Ia na discoteca Ia Nos videojogos Antigamente Você gastava O teu dinheiro Em coisas Que não prestavam Agora você Agora você É salvo Pela graça Agora quando você Pega o teu dinheirinho Você diga Senhor Me ajuda A administrar Me ajuda Quando eu posso Me ensina Onde eu posso Fazer uma boa obra Não para Nossa glória Mas para que O nome De Jesus Seja glorificado Jesus disse Vós sois A luz Do mundo Então Se você É chamado A ser luz Então brilhe Faça Alguma coisa Para que as pessoas Possam conhecer A Jesus Tem pessoas Que andam o dia inteiro Parece uma cara De limão Como é que está Tô triste Que tipo De crente Você é Se alegre Quando eu estou No trabalho As pessoas Me perguntam Como é que você está Eu sou feliz 24 horas Por dia Vem um mendigo Na rua Compra uma comidinha E fale De Jesus Ajuda A tua esposa A lavar a louça Ajuda A fazer Alguma coisa Faça Alguma coisa De bom Já que Você é salvo Ensinando Nós que Renunciando A impiedade E as consuficientes Mundanas Vivamos Neste presente Século Sóbrio E justa E plenamente Jesus está Voltando Ele está buscando Um povo Um povo Um povo especial Zeloso E de boas obras Um povo especial Será que você é Povo especial? Será que você faz Boas obras? Será que A tua vida Deixa as pessoas Com sede Com água na boca Eu quero ser Um crente Como este Eu quero ser Como essa pessoa Eu quero E aí A pessoa Pergunta Mas o que você tem Que você é tão diferente Que você Ajuda Sem pedir nada Em troca Eu sou um seguidor De Jesus Eu sou um discípulo De Jesus E aqui fala Também Aguardando A bem-aventurada Esperança O aparecimento Da glória Do grande Deus Do nosso Senhor Jesus Cristo Estar sempre preparado Para a volta Jesus Jesus está Voltando Então não brinque Com a graça De Deus Não diga Eu sou salvo Pela graça Não preciso fazer Mais nada Tem que fazer Vem É trabalhar É evangelizar É pregar É dar bom Testimunho Testimunho Se você é salvo Pela graça Senão o grande Perigo é Jesus voltar E você ficar Então eu te convido Eu te convoco Em nome de Jesus Faça o que a Bíblia Manda Começa a fazer Começa a trabalhar Começa a orar Começa Ver Pedir a Deus Ao Espírito Santo Que te ilumine Que te mostre Onde ainda tem Um bloqueio espiritual Que você não consegue Trabalhar Não consegue fluir Pergunta ao Espírito Santo Onde há Pérdida de tempo Onde você está Entristecendo O Espírito Santo Em alguma área Na tua vida Deixa o Senhor Jesus Fazer um Um check-up Na tua alma Porque a Bíblia diz Que nós fomos chamados Para agradar a Deus Para servir a Deus E para servir A outras pessoas Tem um ditado Que diz Quem não serve Para servir Não serve Para viver Tem pessoas Que só pensa Em si próprio Isso não é A vida de cristão Não Jesus Quando foi na cruz Ele pensou primeiro Em mim e você Se Jesus Estivesse pensando Só Pensando só nele Ele não tinha Dia na cruz Qual deu a si mesmo Para nós Para nos remir De toda a iniquidade Que privilégio Ser limpo Ser purificado Do pecado Tem algo maior Que isso Não tem Então eu te convido Vamos olhar agora E se você sente Se você ainda Não está fazendo Boas obras Se você ainda Não está fazendo Missões Como eu já disse Para um empresário Na Argentina Se você não Não faz missões Se você não fala De Jesus Para outras pessoas Você ainda não é salvo E uma pessoa Se arrependeu E hoje Ele está evangelizando Hoje ele está Pregando Onde estiver Se você Ainda está Parado Se você ainda Está brincando Com as coisas de Deus Jesus Está voltando Se você ainda Não aceita Jesus Como salvador Não esperes mais Hoje pode ser O último dia A trombeta Pode soar Agora E ai de ti Se você não está Preparado Ai de ti Se você não está Obedecendo A graça de Deus Que nos ensina A renunciar O pecado O mundanismo Ai de ti Mas Jesus Mas Jesus ainda Não voltou Você está vivo Então eu te convido Se arrependa Se liga Se desperte E vamos orar Se você estiver doente Vamos orar Por você que está doente A graça de Deus Está fluindo A graça de Deus Que cura Que liberta Que sara Ele quer sara A tua alma Agora Mesmo Amado Deus Eterno Pai Eu sinto a tua presença Eu te louvo Eu te adoro Eu te exalto Eu te glorifico Com essa palavra De Tito Capítulo 2 Verso 11 Que a tua graça Nos ensina Que devemos Renunciar Os deleites Mundanos Os pecados E fazer Boas obras Senhor Jesus Me ajuda A mim também Nesse dia Que nesse dia Eu posso Produzir frutos Que nesse dia Eu posso te servir Que eu posso Ser um bom esposo Que eu posso Ser um bom discípulo Que nesse dia Eu posso Entender a tua vontade Para a minha vida E onde eu posso Pregar Ganhar uma alma Eu quero fazer Para a glória De Jesus Senhor Jesus Eu sei que tu Estás voltando Mas antes da tua volta Ou quando tu Voltares Eu quero que Ouvires a palavra Entra Bom servo Fiel Entra no gozo Do Senhor Senhor Jesus Eu te peço Se alguém ainda Não te aceitou Como salvadora Se alguém ainda Está brincando Que ainda está Levando as coisas Meio por cima Que está Achando que Pela graça de Deus É salvo Não precisa fazer mais nada Abre as vistas Espirituais Abre os olhos Abre os ouvidos Para que possa entender A importância Da santificação A importância Da renúncia Dos deleites mundanos Eu te peço E te agrandeço Querido Espírito Santo Eu confio em ti Que tu estás fazendo Levanta obreiros Envia obreiros Faça milagros Maravilhas Começa a curar Começa a libertar Abençoe O ministério Jesus Para todas as nações Que tu levantaste Aqui na Alemanha Abençoe As diferentes igrejas Abençoe Nossa igreja Assembleia de Deus De Chapecó Os nossos pastores Os nossos obreiros Aleluia Abençoe Cada pastor Cada obreiro Que está pregando Tua palavra Vamos orar Eu sinto a presença De Jesus Neste lugar Eu sinto a glória De Jesus Neste lugar Eu sinto o fogo De Deus Neste lugar Receba a graça De Deus Receba a presença De Deus Receba a glória De Deus Receba 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 Adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore ao Senhor Eu sinto o fogo Eu sinto o poder Receba aí Receba a graça Receba Aleluia Que teus olhos espirituais Sejam abertos Aleluia Eu sinto o fogo Aleluia Receba a cura Receba a libertação Pela graça De Deus Que está fluindo aqui Diretamente do trono De Deus A graça não vem de mim A graça de Deus Vem da parte de Jesus Aleluia Vamos cantar Aleluia Ele vem nos buscar Aleluia E lembre sempre Todo dia Um dia Muito em breve A trompeta vai soar E Jesus Vai voltar E nós devemos estar Preparados Um grande abraço Aqui desde a Alemanha Vosso querido Vosso irmão Cristo Stefan Daniel Hesman Deus Deus Le bendiga A los irmãos De Argentina Deus Le bendiga A los irmãos De Paraguai Tupanian De Yara Tandino Asai Para nós Cua Deus 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 Vem nos E Os irmãos Árabes Me Haba Saber El Rap Yeshua Ibar Saludos Vosso irmão Cristo Evangelista Esteban Daniel Hesman Amém